Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Para a maioria das pessoas este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa já faz quase 30 anos, pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, o Zouar faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. E começa a partida, a bola já está em jogo. Está em boa posição. Ninguém, Mbappé. Agora está enfeitando demais a jogagem. Valeu pela tentativa, mas foi dessa vez. Levandóvis, filha. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Vinícius Júnior! A defesa tira o perigo dali. E a bola chegou nele. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? E ele chegou ali para tomar conta, hein? E esse é o jogo que eu gosto, né? Troca de bola, troca de posição, troca de desce. É um diálogo, hein? Um pequeno de bola. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços. Vem a batida! Golaço! Gol! Barcelona inaugura o marcador. Isso é que é tempo de bola. Sob se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Monta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar aqui. Jogou para o lado em que estava a virada e foi exortem na casa. Ih, rapaz, a batida! Gol! Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Lá vem o passe pelo alto. Despachou lá para frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se não tiver o pico e jogar mais, pode chegar a vitória. 1 a 1 é o placar do primeiro tempo. A bola já está rolando mais uma vez. O Madrid dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu. Jogou! De novo o gol, mas ela foi na brava. Chegou na hora certa. Vinícius Júnior. Chutou para longe para arrumar a casa. Vinícius Júnior. A metida de bola. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Bola lançada para o ataque. Olha o lançamento. Rafinha. Rafinha cruza. Subiu alto e tocou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada foi errada. O Madrid. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte do que da contrapense e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Chegou bem. Recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou. Segue o Júnior. Vinícius Júnior. É agora. Recebeu o passe. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam. E eles chegam. Rafinha. Gol. Para pôr mais fogo no jogo. Um gol para ficar novamente em vantagem. Vem a batida. Gol. 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 E que golaço. O time já parecia batido. Mas acabou encontrando forças. Eles estão voltando para o jogo. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram. E acabaram levando o empate. Procurou alguém. A batida. Exagerou demais na voz. Acabou perdendo uma grande chance. O goleiro estava mais esperto do que ele chutou. Mas foi uma tentativa boa, né? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Olha o drible. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Vem o passe. Vinícius Júnior. A batida. Fogou. Gol. Goaço. Gol. Um golaço para colocar o time na frente. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe que eu ganhei. Pelo que eu. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. A fita ao árbitro, fim da partida. Quando estavam atrás, dava a impressão que tudo estaria perdido. Mas eles conseguiram a virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Madrid entrou em campo para vencer desde o início do jogo. Clássico é assim. Acaba igualando os dois iguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o cara com controle começar a fazer esta transmissão. A gente volta assim que o cara com controle começar a fazer esta transmissão. é o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto